Você já tem TikTok aí no seu smartphone? Já tem TikTok aí no telefone? Ainda não, deveria ter. Eu sempre que postava agora mesmo, vendo vídeos divertidos, aprendendo várias coisas legais. Tem muito conteúdo legal no TikTok, tá? E agora tem mais uma coisa muito bacana que dá pra você fazer no TikTok. Ganhar dinheiro indicando os amigos. Gente, é fácil demais. Pega seu celular agora, aí abra lá na parte de fotos, tá? Pega seu smartphone, abre a câmera do seu smartphone. Aí você vai apontar pra esse QR Code que tá aqui, tá certo? Tá aqui na tela. Já vai te encaminhar pra você baixar o TikTok. Fernandinha, eu já tenho o TikTok. Você não precisa então instalar de novo, não. Vamos pensar? Todo mundo já instalou, já tá tudo ok? Tem uma moedinha lá no canto. Você vai clicar naquela moedinha lá do canto e depois você vai clicar em convidar amigos. Aí você usa o código RICA. R-Y-K-A, tá bom? Aí você vai convidando todo mundo que você quiser. É quanto mais gente usar o seu código, o RICA, mais você vai ganhar dinheiro. É TikTok rica mesmo. Não tem sorteio, é grana na conta, na hora. E aí, ó, você vai indicando os amigos. Quanto mais eles aceitaram o seu convite, mais o seu saldo vai subindo, tá? E esse dinheiro, Fernandinha, como é que eu posso usar, amiga? Você vai usar como você quiser. Você pode pagar boleto? Pode. Você pode comprar sapato? Pode. Você decide. Então, baixa agora, indica os amigos e TikTok rica. Esse TikTok é top. TV Tambaú, vambora?